Tinha eu 14 anos de idade Quando meu pai me chamou Perguntou-me se eu queria Estudar filosofia Medicina ou engenharia Tinha eu que ser doutor Mas a minha aspiração Era ter um violão Para me tornar sambista E ele então me aconselhou Sambista não tem valor Nesta terra de doutor Tinha eu 14 anos de idade Quando meu pai me chamou Quando meu pai me chamou Perguntou-me se eu queria Estudar filosofia Medicina ou engenharia Tinha eu que ser doutor Mas a minha aspiração Era ter um violão Para me tornar sambista Ele então me aconselhou Sambista não tem valor Nesta terra de doutor E seu doutor O meu pai tinha razão Vejo um samba ser vendido E o samba está esquecido O seu verdadeiro autor Eu estou necessitado Eu estou necessitado Mas meu samba engabulado Eu não vento não senhor Tinha eu 14 anos de idade Quando meu pai me chamou Quando meu pai me chamou Perguntou-me se eu queria Estudar filosofia Medicina ou engenharia Tinha eu que ser doutor Mas a minha aspiração Era ter um violão Para me tornar sambista Ele então me aconselhou Sambista não tem valor Nesta terra de doutor E seu doutor O meu pai tinha razão E seu doutor O meu pai tinha razão E seu doutor O meu pai tinha razão Quanta honra! Obrigado, Elton Medeiros